Nos próximos dias, as temperaturas deverão chegar aos 40 graus em vários pontos do país, o que juntamente com o vento pode representar-se uma verdadeira mistura explosiva no que toca ao risco de incêndio. Um cocktail meteorológico de risco. É assim que a Proteção Civil caracteriza o estado do tempo para os próximos dias. O calor, o clima seco, o convento e até com a possibilidade de ocorrência de trovoadas constituem uma mistura perigosa no que diz respeito ao risco de incêndio. Em muitos pontos do país, as temperaturas máximas podem chegar aos 40 graus e, por isso, a Proteção Civil, numa conferência de imprensa realizada esta segunda-feira, deixou alguns conselhos à população, falando mesmo na tolerância zero relativamente ao uso do fogo durante pelo menos os próximos dois dias. Por causa das temperaturas elevadas, mais de 80 conselhos dos distritos de Braga, Porto, Viseu, Vila Real, Bragança, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Santarém, Porto Alegre e Faro apresentam um risco máximo de incêndio. As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera apontam para que, na sexta-feira, as temperaturas voltem a baixar.